Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo mais uma vez World Box para vocês e hoje com várias novidades. Teve um update aí de final de ano e eles colocaram muitas coisas novas, como essas características que tem aqui, a idade do mundo, população mundial, bestas, mortes, infectados, blá blá blá. Temos algumas coisas novas também aqui. Temos as árvores, plantas vivas. Você coloca isso nas plantas e elas criam vida, as árvores, os arbustos, casas vivas também. Vamos ver o que nós temos de novo aqui, mas acho que só isso aqui. Eu acho que isso aqui foi só também. Não sei se tinha essa chuva de sangue, o vinho de lava. É, aqui nessa parte dos desastres naturais não tinha muita coisa. Mas agora a gente tem essa moeda aqui, moeda do infinito, mas não é a moeda do Thanos, mas é a moeda do infinito. E quando você clica nela, você joga ela aqui no mundo, deixa eu colocar aqui para aparecer de novo. Remove metade das criaturas do mundo. Isso é total, galera. Tanto as pessoas, quanto as árvores, tudo, tudo o que tiver é reduzido pela metade, como se tivesse de dedos. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Red calor, esse aqui eu já tinha. Aqui, ó. Luz divina. Isso aqui, ele dá milagre. Remove doenças, loucuras e infecções. Então se seus carinhas estiverem doentes, qualquer coisinha estranha, você vai lá... Já era. Estão curados. Benção. Abençoa criaturas para fazê-las mais fortes e poderosas. Então elas vão ficar super humanos. Isso aqui vai ser interessante para a gente usar agora nessa série. Chuva de sangue. Restaura a vida de todo onde você jogar essa chuva. Loucura. Criaturas vão ficar loucas e lutar umas com as outras. Beleza, então, galera. Chegamos aqui no nosso mundo. Vamos ver o que estava acontecendo. Os zumbis ainda estão aqui dominando, matando os coelhinhos. Matando as ovelhas. Ah, era a ovelha que estava falando. Tá bom, então, vamos colocar aqui para a gente ver. Para ver as fronteiras e para ver os nomes, para ficar mais fácil. Eu lembro que eu tinha colocado 700, ou era 500 mesmo? Eu tinha colocado 500 mesmo, né? Porque eu falei que ia colocar... Mas olha que legal, galera. Vamos já começar a fazer uma coisa? Como a gente queria que esses anões populassem, crescessem e virassem uma superpotência. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar... Opa, essa aqui está muito grande. A gente vai fechar aqui, para eles poderem colocar mais casas. Estou muito longe, não estou enxergando nada. Eita, meu Deus. Vou colocar mais aqui, para eles poderem se expandir mais. Eu acho que eles já estão há muito tempo com esse cantinho de terra, né, galera? Olha como eles estão pequenininhos aqui. Eles são grandes, porém pequenos, por conta do tamanho das terras que eles vivem. Opa, tem uma piranha aqui sem querer. Então a gente já vai aumentar aqui. Eita, olha lá. Comecei a aumentar, as casinhas já se criando ali. Não sei se foi porque eu quebrei uma casa ou se foi porque eu aumentei a terra. Mas enfim. Vamos supor aqui que eles começaram a crescer. Quebrei outra casa. Quando você quebra, eles já constroem outra. É isso mesmo. Então, beleza. Eles passaram muito tempo. Eles, como estavam muito grandes, eles começaram a levar mais terra para os cantos onde não tinham. Para eles poderem construir, está vendo? Para criar mais população. Vou dar uma expandida aqui no bairrozinho deles. Tá, beleza, galera. A gente aumentou aqui o espaço deles. O que a gente vai fazer agora? Só que eles estão morrendo, né? Ah, eles morrem de velhice agora, galera. Isso é uma novidade que colocaram. E vai ter diplomacia também, pelo que eu fiquei sabendo. Isso vai ser muito interessante. A gente vai poder fazer os pessoal se fazerem umas alianças aí. E se expandir muito mais. Beleza, aqui. Aqui eles já estão começando a se desenvolver, está vendo? Já tem até um lugarzinho novo aqui. Que os zumbis estão destruindo. Eu fiquei chateado que acabaram os meus zumbis, né? Eu tinha colocado bastante zumbi. Agora, depois que eu dei o load aqui, ficou com tão pouquinho zumbi, cara. Tinha muitos. Eu tinha muito mais zumbi aqui. Se esses zumbis aqui atacarem, eles não têm chance. Porque é o tamanho da população aqui. Enfim. Vamos dar uma olhada nas novas regras do mundo. Nas leis do mundo. O que mudou? Mas continua. Já tinha. Fome, já tinha. Crescer árvores. Já tinham. Crescer grama. A grama crescerá por conta própria. Eu não lembro se tinha isso, galera. Tinha? Eu não lembro. Isso mesmo. Expansão dos reinos. Isso não tinha. Reinos vão enviar colonizadores para estabelecer novos vilarejos ali. Então vai ter pessoa migrando aí. Para fazer novos vilarejos. E velhice. Eu acho que eu vou tirar a velhice. Porque não é minha ideia aqui perder, gente. Minha ideia é ganhar. Ganhar mais anões. Se eu deixar a velhice, vai todo mundo morrer. Será que já tem algum velhinho? Olha o tanto de velhinho já, galera. Nesse tempinho que a gente está aqui jogando. Não. Pode deixar que vocês não vão morrer de velhice não, tá? Beleza, então, galera. Olha aqui. Olha o que eu fiz. Eu aumentei as duas cidades. Como se tivesse passado uma década aí. Ou duas décadas. E agora eles têm muito mais gente. Eu não lembro se eu tirei o fato deles morrerem de fome. Dá uma olhada aqui. Eu acho que eu não tirei. Fome. Todo mundo precisa comer. Eu não quero. Eu não quero mais isso. Minha ideia aqui é facilitar. O pessoal está destruindo tudo aqui, tá vendo? Estou até meio mal de não ter colocado grama. Não coloquei mato. Não coloquei nada, cara. Vou colocar. Só que o que eu quero, galera. Eu vou ter que aumentar os zumbis. Porque quando eu terminei essa série... Porque no último episódio tinha bastante zumbis, cara. Agora, quando eu voltei, o carregamento não tem mais zumbis. E eu já acho que a cidade está bem grande, cara. Olha isso. Olha o pessoalzinho migrando aqui, tá vendo? Olha lá. Olha lá. Eu quero uma nova família. Sozinho. Para onde será que ele vai, galera? Vamos ver. Eu estou curioso para saber onde ele vai. Vamos ver, vamos ver. Não. Ele foi brigar com o zumbi. Matou. Matou e vai começar ali a sua população. Ele vai morrer. Se estivesse ainda com aquele tanto de zumbi, ele não conseguiria fazer isso. Olha o zumbi que está atrás da galinha. Isso aqui é um anão? O que é isso, galera? Não pode ser um anão. É um anão. Um anão de cabelinho para trás ali. Rabinho de cavalo. Cadê? Morreu já. Ele começou uma civilização ali. Ia começar e já morreu. Bom, isso não pode ficar assim. Isso não deveria estar assim porque... Porque estava... Era uma... Ah, a pouco ele precisa de zumbi, galera. Não pode estar assim. Vamos encher de zumbi? O que não era? Isso aqui não podia estar acontecendo porque as pessoas não teriam como... Andar livremente por aí sem que elas morressem, cara. Então vamos encher de zumbi. De novo. Eu quero isso aqui cheio de zumbi, cara. Olha, até o... Até o... A ilha dos zumbis, que era a ilha só para zumbi, está aqui ainda. Está tipo... Não tem zumbi, está aqui ainda não. Desculpa. É agora, galera. O ataque iluminante dos zumbis, galera. Os zumbis estão detonando o dor. Olha a população abaixando. Nossa, está estranha a movimentação deles. Eu acho que mudou alguma coisa. Não era assim a movimentação. Olha, olha isso. Galera, eu como um deus... Eu como um deus super... Super bondoso e que eu quero que a população viva. Eu vou dar uma luz divina neles, cara. Para eles ficarem fortes. Bênção, quis dizer. Não é nem luz divina. Pegue bem, são meus camaradas. Agora vocês são super poderosos. Beleza, olha. Aqui embaixo você pode ver que os zumbis já... Já aniquilaram tudo, já. É... A população aqui ainda está bem estável, mas... Acho que já vai começar a se perder, porque os zumbis estão... Eles estão se movimentando diferente, galera. Sei lá, né? Parece que eles estão fazendo mais assim, tipo, explorando, tá ligado? Porque antes não tinha isso. Porque antes você colocava os zumbis aqui e eles ficavam aqui. Tipo, eles não iam explorar. E agora eles estão saindo, ó. E até a população, ó. Agora elas saem em equipe para matar os zumbis. Tipo, mais vezes, né? Pelo menos. Se tinha isso antes, podia ser menos. Mas agora acontece muito mais. Olha lá. Os zumbis começam a chegar perto. Olha lá. Já desce a equipe completa. Olha isso. Olha isso, velho. Outra gente. E aí os caras vai para a guerra, ó. Interessante que o pessoal de Osahaw aqui não... Não está nem aí. Tipo, vai lá. Mata todo mundo aí e protege a gente, tá ligado? Eu acho que ainda coloquei pouco zumbi. Eu coloquei um pouquinho de zumbi, só não coloquei muito, não. Só para... Eu coloquei só para destruir isso aqui, sabe? Só para destruir essa cidadezinha. Bom, galera. Olha aqui, ó. Eu tenho uma espalhadinha nervosa aqui. O zumbi está todo lado agora, ó. Para dar uma espalhada mesmo. Porque eu percebo que eles estavam muito parados. Não estava dando para fazer um apocalipse legal, né? Então eu coloquei mais aqui espalhado, ó. Tem muitos zumbis agora, galera. Aqui, ó. Tinha uns zumbis passando perto aqui, mas... Ai, galera. Cansei disso, viu? Cansei, olha. Ninguém mata ninguém. Os zumbis ainda são muito desgovernados. Olha, eles não vão para cima dessa idade. Os caras não param de morrer. Nem tem zumbis que estão morrendo. Vamos fazer o seguinte. Os zumbis... A carne morta dos zumbis que estavam perto das cidades começaram a infectar os humanos. Que ainda existiam vivos. Então, essa carne... Infectada. Gerou uma doença chamada síndrome do matador enlouquecido. E essa síndrome do matador enlouquecido fazia as pessoas ficarem com vontade de matar e aniquilar e exterminar todo mundo. Não estou achando. Cadê o bagulho? Eu não estou achando aqui. E aí, as pessoas queriam saber de morte só. Não queriam mais saber de sobreviver e criar uma população. Isso começou nessa cidadezinha de Kekau. Porque eles estavam mais próximos aos zumbis e eles foram os que mais mataram para proteger as roçal. E aí caiu essa maldição em cima do pessoal e eles começaram a se destruir. A se matar. Meu Deus! O Zahal acabando com tudo. Desculpa, Kekau. Kekau estava acabando com tudo. Então, o Zahal teve que tomar providências. Kekau desceu com toda a sua população. E exterminou. Meu Deus! O que não está acontecendo? Não estou entendendo mais nada. Eles estão se matando? Eles não estão se matando. Já mataram todo mundo. Cadê a pessoazinha de o Zahal aqui, pô? Olha lá. Eita, eita, galera. Olha essa treta, galera. Olha essa treta. Eles estavam abençoados. Eles estavam mais fortes. Não tinha. Acho que o resto da população que está aqui não está aqui. O pessoal de Kekau deve ter metido o pé. Cansou. Deus cansou. Deus falou, quer saber? Não tem mais jeito. Não adianta dar chance. Eu vou... Eu vou ter que... Exterminar. Metade da população. E dos monstros. Para tentar começar do zero. E aí... Deus lançou-lhe a moeda do Thanos. Vamos ver o que vai acontecer? Já não tem mais bicho nenhum, né? Dá nem para vir mais ninguém, quase. Tem um pessoalzinho ou outro aqui, fazendo as suas vidas. Aqui já... Vamos ver. Meu Deus, eu não li. Foi 315? Pessoas que foram para o saco? Olha lá. Aqui não é reino. Aí você joga um bagulhozinho. Vira reino. Não, galera. Eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Eu estou furioso, cara. Eu quero... Eu quero exterminar, cara. O que vocês acham que eu faço aqui? Vamos ver. Solta uma bomba. Bomba atômica. Nos céus é uma bomba muito poderosa. Será que tem alguma coisa nova de destruir, galera? Tipo, alguma parada novíssima que destruía, arrebentava. Vamos às casas. Depois que a gente usar as casas, a gente usa alguma bomba. Melhor, né? Vamos fazer isso. As casas vão começar a matar a Dona Mora. Nossa. Eles mataram a casa instantaneamente, galera. Olha isso. A casa não tem chance contra a população. Por que eu não consigo dar vida para essa casa aqui? Nossa, não dá para matar eles com a casa, galera. Eles matam. Acabam com as casas. Mas isso aqui dá. Isso aqui dá. As casas começaram a ganhar vida, galera. A gente não queria mais saber. Deus só queria arrumar um jeito de acabar com a população. Então ele começou a fazer coisas extremamente sobrenaturais. Todas as casas tinham vida, galera. Por que essas casas não têm vida? Será que elas já estão mortas? Já? Ixi, essa bomba. Nossa. Vamos juntar aqui? O que eu fiz? Acabei com a vida das casas, cara. Ah, não, mano. Não, não acredito que eu fiz isso. Eu sou um péssimo deus, cara. Vocês viram o que eu fiz, galera? Eu errei o botão e enchi. E acabei com as únicas vidas que tinham aqui. Não quero mais saber de nada também. Acabar com tudo. Adeus, zumbi. Mandando um amaterazo aqui. Que lindo, né? É, eles tiver com certeza descansada da gente, galera. Então, tomem jeito. E assim que acaba. Essa guerra mundial apocalíptica. Deus cansando de tudo. Falando, eu não vou mais decidir nada com ninguém. Não quero mais saber quem é bem e o que é mal. Quem tá certo e quem é errado. Todo mundo tá certo. Então eu tô certo. Então eu vou acabar com todo mundo. E exterminar todo mundo. E é isso que tem que ser, assim, tem que ser porque é, porque é, porque é, porque é, né? Eu vou acabar com tudo.